Macau está à conquista de Santarém. Uma comitiva do Instituto Politécnico de Macau visitou a cidade, foi recebida na Câmara Municipal e esteve reunida com os responsáveis do Instituto Politécnico de Santarém. Na mira dos macaenses está a criação de parcerias na área do desporto, mas também em outras áreas em que Santarém tem uma oferta qualificada para a troca. Eu penso que as nossas relações são de amizade. E para a grande amizade temos que fazer algumas atividades de cooperação, por exemplo, na área de ensino, na área de desporto. O nosso Instituto tem seis escolas, uma delas é de educação física e de desporto. Eu sei que Santarém tem boas instalações e podemos começar nesta área. Nesta área de educação física e de desporto. Eu penso que podemos organizar visitas por parte de nossos professores e alunos. Também na área do ensino, o Instituto Politécnico de Macau mostrou interesse em estreitar relações com o Politécnico de Santarém e não é só na área do desporto. Temos que começar na área do desporto e educação, como tão forte essa é a nossa escola. A nossa não é grande, mas também tem algumas especificidades. Depois, escola de artes, educação, escola de enfermagem também temos. Hoje, escola de agrária não temos, mas para nós é muito interessante. Saúde, gestão, eu penso que podemos fazer realmente mais coisas. Eu penso que podemos começar alguns, por exemplo, projetos de investigação em áreas diferentes que interessam ambas as partes. O protocolo entre as duas instituições deverá ser formalizado em breve e envolve numa primeira fase a mobilidade de professores e de alunos. Um protocolo que já foi aceito por ambas as partes, que vai ser assinado numa cerimónia oficial, pode ser, por exemplo, na inauguração da Escola Superior de Esporto de Ramaiora ou, inclusivamente, no aniversário do Instituto. Portanto, cada vez mais, queremos dar credibilidade e não só, portanto, grande desenvolvimento, esta relação com o Macau. Vai envolver, sobretudo, mobilidade de estudantes e de professores. Nós pensamos receber estudantes de Macau e Macau, o Instituto Politécnico de Macau, receberá estudantes nossos. Portanto, a área da mobilidade vai ser bastante importante. Eu penso que o ensino à distância também será uma das grandes potencialidades, uma vez que nós estamos bastante já evoluídos na área do e-learning. A liderar a Comitiva Macaense em Santarém, esteve um conceituado professor chinês que se encantou há mais de duas décadas pela região do Ribatejo e, em particular, pelo escritor Almeida Garrete. O bolo de Santarém, de facto, eu li através de Almeida Garrete e fiquei apaixonado. E também a menina dos recinóis. A China e Macau, cada vez mais presentes também na nossa região e agora com relações que se vão estreitando e aprofundando, quer com a autarquia, quer com instituições de ensino. Uma boa notícia quando o país precisa cada vez mais de se internacionalizar e de exportar para criar mais riqueza.